Acho que não dá para a gente acomodar, mas também não é uma situação que é totalmente incômoda, porque também tiveram outros jogos que a gente aplicou goleadas, então eu acho que é meio relativo esses dados, então acho que a gente tem que continuar trabalhando, lógico, quanto menos jogos a gente passar em branco é melhor para a nossa equipe, porque a gente sabe também que a nossa equipe não toma muitos gols, e também devido à nossa ajuda, se a gente não faz muitos gols, a gente também ajuda muito marcando, então acho que a nossa equipe tem que evoluir, buscar evoluir fazendo mais gols, porque a gente tem tomado pouco, então continuar trabalhando para que esses números aumentem na hora certa.